A empresa chinesa Sinovac Biontech, responsável pela fabricação da vacina Coronavac, afirmou nesta terça-feira que uma versão atualizada do imunizante contra a variante Ômicron deve estar disponível em três meses. No Brasil, a vacina é produzida em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. A empresa e o Laboratório Brasileiro fazem testes de neutralização in vitro da nova cepa, que devem ser concluídos em até 15 dias. Após a conclusão dessa etapa, a empresa deve iniciar os testes em humanos para avaliar a segurança e eficácia. Bom, por enquanto é isso. Para mais informações e detalhes, é só você ficar ligado no Lei Agora e nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto